Olá amigos, tudo bem? Espero que sim. Bem-vindos a mais um vídeo do canal. O meu nome é Miguel e eu sou um super fã do Brasil. Eu sei que já estou em falta aí com uns vídeos aí nestes dias. Mas é assim, houve tanta gente a pedir neste vídeo do Guti que eu não resisti e tive que o trazer aqui primeiro. É isso mesmo. Japonês chocado com churrasco brasileiro. Eu reagia ao Guti na roça e pelos vistos é o primeiro vídeo aí dessa saga da roça e eu recebi muitos, muitos pedidos para eu reagir a este vídeo. Japonês chocado com churrasco brasileiro. Muita gente me pediu para eu trazer este vídeo. Tanto aqui nos comentários do Youtube como lá no meu Instagram. Se você não me segue no Instagram, já somos 400 amigos. É só baixar aí na descrição do meu vídeo e lá embaixo está lá o link. É só você clicar e vai direto para o meu Instagram onde eu falo mais de si mais proximamente com as pessoas que me abordam por lá, com o contato, ou que querem deixar uma mensagem ou simplesmente uma sugestão para mais um vídeo fabuloso sobre o Brasil. E agora sim, sem mais longas, inscreva-se no canal, deixe o seu like, deixe a sua sugestão. O link para o vídeo original, como eu já disse, está aí. A descrição do meu vídeo fica sempre por aí. Em todos os vídeos eu digo isso. Se você quiser ir diretamente também para o canal do Guti, está aí no final. É mesmo o último link, é só clicar e você viu o vídeo original. Agora, sem mais longas, como eu já tinha dito, vamos ver aí o Guti, o que é que ele nos tem a dizer sobre este churrasco maravilhoso brasileiro. Bora! Agora é brasileiro, não volto para o Japão mais, só passeio. E o senhor lembra como que fala doido? Que ele te ensinou agora há pouco. Petecado. Como é que é doido lá em japonês? Atamalgaxê. Atamalgaxê. Bom dia! Agora vamos preparar churrasco. Bom dia! Bom dia! Sol está nascendo. Que lindo, né? Muito bonito, né? E a opa! Uau, que lindo! Uau, que garfo! Tá lindo! Vou colocar o pinga, fica mais macio. É, e vai grudar. Vou pegar só. Ah, vamos deixar até o pingue. Bebedal. Cai? Não, churrasco não é. Churrasco não é muito tradicional aqui. Ah, é? É, mas agora está no meu churro, né? Meu, dos amigos, também quero. Sei, sei. Não, não. Olha esse tamanho. Gigantesco, né? Cadê minha, natural? É. Uh! Guti, já tem um livro! Boa! Academia... Já, claro, né? Já tava... Escuro, agora já tá claro. Posso subir? Coloca aqui fogo? Fogo assim? Ah, aqui tem muito, né? Pega muito? Não dá fumaça. Ah... Fogão! Fogão! Já ganhou! Fique de baixo. Fique de baixo. Pesado! Dá pra respiração. Opa, vou respirar. Uau! 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 Que maravilha! Agora, pronto... Espera, até noite. Hoje tá pegando tempo, né? Escoito frito de polvilho. Sal, polvilho, ovo e um pouquinho de água. Fogo assim. Fogo assim. Cheio... Fogo! Fogo aqui! Fogo aqui! Opa! Quente! Quente! Tau ba! Fogo! Fogo! Um, dois, dois, três, três. Cinco! Um, dois... Lava no meu vídeo. Meus amigos, que local mais lindo, que campo verde e lindo ali, adoro estes locais, adoro assim, a natureza, todos estes verdes, aquele ar puro, não é este, aquele ar puro é aquele local ali onde você pode aportar assim e ver o nascer do sol brutal, é muito lindo, muito lindo, meu querido, muito lindo. Esse tamanho aqui, o que é esse tamanho aqui? Nossa! Eu vou buscar leite. Fazer o que, meu doce de leite, Yuri? Não é verdadeira não. Agora é doce, mas não é mole não. Isso é. Não está quente mais aqui. Já vai, né? Aí também mais queijo. Nossa, que isso. Vamos fazer queijo. Esse tamanho de queijo vai ser assim? Um quilo. Não, um quilo só de queijo. Diminui muito. Ah, é? Esse tamanho fica assim? Fica assim, assim. Nossa. 10 litros de leite vai dar um quilo de queijo. Falando com ela, que não é tradicional fazer assim. Ah, é? Tradicional é, de antigamente, tirava lá no, dentro da lata já põe que o leite saia já 38 graus. Só que a gente tá pasteurizando o leite, que é pra matar bactéria, qualquer coisa. Como vai ter muita criança, a gente sempre faz assim com leite pasteurizado. A qualidade é melhor. Como vai ter muita criança, mãe amamentando, aí assim pode comer despreocupado. De 72 a 75. Aí desliga o fogo e volta a temperatura pra 38. E tem que ficar atento, se eu faço a 76 perdeu, não serve mais. Difícil, né? Dá trabalho. Tem que pôr. Tem que pôr. Vamos fazer doce de leite. Natural. Opa, desculpa. Opa. Opa. Esse aqui é próprio de leite. Cabelo de vaca. Pega um copo pra ele experimentar o chá. Chá. Ah, é só uma chacrinha. Também não gosto. É muito forte. Uau, oitê. Como? É doce? Não. Não? Gostava. Mas bem diferente. Eu, quando era miúdo, lembro-me da minha mãe também ir buscar o leite logo pela manhã, às 7 da manhã, uma senhora que ordenhava a vaca e vendia o leite assim. Isto nos anos 70, lá para 75, 76, 77. Eu lembro-me de ir com ela. Eu era muito criancinha ainda. E íamos buscar assim o leite. Depois o leite era pervido e era nem sei o que. Aquelas coisas todas. Hoje em dia não é possível mais se beber aqui esse leite em Portugal ou assim como ele está a fazer. Pois todo o leite tem que ir para uma cooperativa e daí depois é pastorizado, embalado e vendido já dentro de embalagem. Já não se pode comprar assim o leite diretamente do produtor e vender em casa. Hoje em dia não é autorizado. Não sei se alguém o faz ainda, mas eu sei que já não é autorizado e já é muito difícil comprar assim o leite sem coisas. Eu sei que algumas pessoas bebem o de cabra porque tem cabras é mais fácil de ter cabras por casa e nem sei o que. E quando elas dão leite o pessoal tira e faz queijo e também bebe o leite de cabra. Mas eu nunca provei sinceramente. Mas sei que o leite assim dá aquela coisa. É lógico que é mais gordo, é muito mais espesso, é diferente e é saboroso. No fundo é saboroso. Mas sinceramente também já não me recordo assim muito, muito, muito bem da textura, mas sei que era saboroso isso. É muito bom. Nossa, gostei. Quer beber? Quero. Uma, dois de leite assim, né? Aprendendo todo o processo de dois de leite. Nossa! Cebolinha, cebolinha. Nossa, bem firme, grosso. Tá, rapaz. Da osso. Cheirosinho! Hummm, cheirosinho, hummm. Olha a olhada no fogo. Ah! Hum! Uau! Acho que é bom pôr um pouquinho. Toda vez que vejo, tô impressionado né. Tamanho! Uau! Olha só aquele osso. Aqui né. Costela. Aqui né. A vara, né. Eu aprendi a descobrir o chanel que coloca assim faz mais fogo mas acaba rápido né, assim é deitado devagar né Tá vendo como ele estava aqui? Tava Aqui tá vendo, vai ficar tudo assim E ele tá mais marronzinho né Vai ficar dessa cor aqui ó Vai mexer Aqui né Eee Wow, parece que é um barato É muito bom Allora, mas é um bêquim Ele tem um bêquim Outro Isso é bem Ele tem um bêquim Devejo o seu bêquim A sua bêquim Um bêquim o sabor é diferente tem cheiro gostoso não é tecânico tem nariz isso é mais fraco, não é? bem fraco bem bom vai pôr aqui gosto muito do Guto e o Guto é espetacular atenção que ele não se nega a nada ele bebe qualquer coisa não é bem qualquer coisa mas ele está sempre na pinga sempre que lhe oferecem pinga ele não diz que não é muito engraçado é muito, muito, muito engraçado virou o peixe a ricota sai para esse resto aqui sabe essa massa que nós estamos juntando para fazer isso aqui? você coloca no fogo na água quente e dá um ar com eine farinha muçarela não é? papatashi é igual papatashi for dá um ar eu vou tecer quero que eu goste ó uuuh doce né? Batata doce? Batata doce? Batata doce? Nossa, tem batata doce também Outro nível Outro nível Tem que trabalhar Tem que comer Tem que comer Fertanejão mesmo Raiz da roça Mas hoje vai cantar Fertanejo de Raiz? Hoje não vai cantar música Fertanejo de Raiz João Carreiro Tem o Parada Dura Leonardo Serrico, João Mineiro Marciano, Paulo e Paulinha É a música que está no topo Da música brasileira, né? Você sabia que o japonês que ensinou o brasileiro A produzir alimento Nas terras de cerrado? Quando o japonês Chegou, não tinha Essas lavouras que tem aí, sabe? Nos altos, nos chapadão, nas cerradas Hoje A doar que você vai, tem lavoura E o japonês está lá O japonês criou isso tudo Ensinou o brasileiro a trabalhar na terra É muito inteligente Esse é bom, né? Melhor do que 51 Vamos ver Vamos ver Ah! Que bom! Que bom! Que bom! O que você está achando do costelão? Grande Grande demais Que é espirando Está quentinho, né? Está espirando Essa máquina aí Essa máquina aí é para tirar semente É Um pouquinho Um pouquinho Um pouquinho Vai gravando as cargas, meu filho A cargas fica bom Que já foi muito bom Com madeira Esse é o colete Tem que fazer a minha banquinha de circuito Acho que vai pintar Eu quero te mostrar lá um sucesso Virado Olha É virado É assim Ó Ah Olha Aí você põe aqui, ó No torcer Vem Uhum É E você segura que a onda está em linha Uhum Aí no torcer ela vai ficar Ela vai ficar bem igualzinha A gente basta assim E passa a mão Tá te pergunto, hein? Tá te pergunto, hein? Tá te pergunto, hein? Tá te pergunto Aí Tem que dançar a primeira Antes de tomar remédio Tem que dançar Taiso Tem que dançar Quentinho 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 Vamos falar sobre fantasma Ai Tem que contar aqui Tem que contar Tem que contar Tem que contar A gente não conta Porque a gente não dorme a noite É É Agora a gente vai contar a história Do São Brastão aqui Os mais velhos Vão contar as histórias Agora As mocinhas da cidade São bonitas E dançam bem Tancei uma vez Com uma moreninha Já fiquei Querendo Bem Meus amigos Eu tirei aqui um pouco O som da música Que eles estavam a tocar Porque normalmente Dá-me aqui problemas No Youtube Não sei porquê Muitas das vezes As músicas Mesmo que não tenham Direitos autorais Mas aí no Brasil Aqui em Portugal tem Não faço ideia Porquê Eles bloqueiam E isso os vídeos Por isso eu decidi Tirar Você pode ouvir As músicas No canal Do Guti Ele lá tem Os vídeos Com a música Eu aqui tirei Eu sei qual é a música Mas Porque Eu depois Claro Depois de ter gravado Este vídeo Já fui ouvir Não é lógico Mas Eu decidi Decidi Não colocar Só para não correr Esse risco Espero que me entendam Ok? Então vamos lá continuar a ver E aí O Pai E aí E aí E aí Ó Ó Vou Scarlett O que é muito bom? Muito bom! Muito bom! o que é isso? humm humm o que é isso? humm muito bom oh pegou bem pegou, o que é essa a gente? Foi bom, só Quem não souber meu nome não precisa perguntar, eu me chamo Canela Doce das Meninas Fazer Chá. Eu já sabia que Pedro estava ao fim, pois tu não conseguia ir embora, eu já sabia que Pedro estava ao fim, pois tu não conseguia ir embora. Eu já sabia que Pedro estava ao fim, pois tu não conseguia ir embora, eu já sabia que Pedro estava ao fim, pois tu não conseguia ir embora. Eu já sabia que Pedro estava ao fim, pois tu não conseguia ir embora, eu já sabia que Pedro estava ao fim, eu já sabia que Pedro estava ao fim, eu já sabia que Pedro estava ao fim. Eu já sabia que Pedro estava no fim, pois tu não conseguia ir embora e todo mundo com eating sozinho. Eu já sabia que Pedro estava ao fim, pois tu não conseguia ir embora. Eu até nunca vivenido porque eu posso voltar a brincar com a casa no centro da casa. Bom dia, gente. Boa noite. Muito obrigado por me receber em um bom tempo. E muito obrigado por receber com a sua família. Estou muito feliz. E muito obrigado por me receber em um bom tempo. E tudo começou com o convite de Thiago. Thiago e Camila. Thiago Camila. Muito obrigado pelo convite. Não imaginava que ia ser tão bom. Estou muito feliz. Muito obrigado. Aleluia. Três em paz, ó. Vamos lá. Dá um cumprimento, cavaleiro. Meu Deus. Uuuhuuu. Uuuhuuu. Uuuuhuuu. Uuuuuhuuu. Uuuuhuuu. O paloçante, cobi, caçá. A morte quebrou. As armas de chão judório. As armas de chão judório. Tá gostando, Gotão? Tô gostando Meus amigos, é a contagia Comer aqui o puti E todo o pessoal ali Da festa a divertir Eu espero um dia poder Estar aí convosco E com outras pessoas E com estas E com todo mundo E divertir-me E participar assim do churrascão E por aí fora É isso mesmo Gostem muito do vídeo Espero aí mais sugestões Inscreva-se no canal Deixe o seu like E faça parte Desta família Inscreva-se no canal E deixe muitas sugestões Tanto aqui Como lá no Instagram Ok Combinadíssimo Combinado Então até o próximo vídeo Bye Bye